da Polícia Federal em Brasília para acompanhar esses depoimentos. São pelo menos oito ocorrendo de forma simultânea para investigar essa questão da venda de presentes que foram dados ao ex-presidente e o que a Polícia Federal quer saber de fato é quem mandou que esses presentes fossem vendidos. Então estão prestando depoimento o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele, também Fábio Van Garten, Mauro Cid, o general Lourena Cid, além de outras pessoas ligadas a Bolsonaro. Em São Paulo, Frederico Acer está prestando depoimento nesse momento. Aqui em Brasília também, Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação, além de Osmar Crivellati, que também era da ajudância de ordem de Bolsonaro. Então esses depoimentos todos começaram agora há pouco, agora há pouquinho, às 11 horas da manhã, e eles devem durar pelo menos até às sete e meia da noite. Essa é a expectativa da Polícia Federal. Eles vão tratar sobre essa questão dos presentes e também há uma expectativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro responda sobre um possível golpe de Estado que estava sendo tramado pelas redes sociais. Ele, inclusive, já falou que mandou mesmo mensagens a empresários com teor de notícias falsas, mas os investigadores querem saber o porquê dele ter feito essa questão. Então esse é o ponto que está sendo perguntado hoje a Jair Bolsonaro aqui nessa oitiva, ou seja, nesse depoimento, depoimento que começou agora há pouquinho, às 11 horas, e por enquanto não tem hora para acabar. É, mas qual é o papo que está rolando sobre foro privilegiado e que pode, de repente, amenizar a situação para o Bolsonaro e, de repente, as provas subirem? Que papo é esse do foro privilegiado que o presidente Jair Bolsonaro, que enquanto teria cometido esse tipo de infração, ou não, estava sob proteção de foro privilegiado de presidente da República? Ou coisa parecida. Que história é essa, João? É isso, Datena. Tem esse ponto também, que é o seguinte. Quem levantou essa questão ontem foi o procurador-geral da República, Alguém Guaras. Ele disse que, em algum momento, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a terra de foro privilegiado de Jair Bolsonaro. Porque isso aconteceu com todos os presidentes. Dilma Rousseff, Michel Temer. Então, é uma questão que cabe a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo decidir, as instâncias ou os processos serão enviados para a primeira instância. E aí, há essa questão também de se perder, de repente, alguma prova ou algum dado relacionado ao processo contra o ex-presidente da República. Por enquanto, não tem essa expectativa. O Supremo ainda não tem essa questão na pauta. Mas, provocada agora por essa fala de Augusto Aras ou pelo procurador-geral da República, a tendência é de que uma decisão ocorra nos próximos meses. Talvez, nos próximos dias, não sabemos. Mas, por enquanto, não está no radar do Supremo fazer essa decisão de enviar os processos do ex-presidente Jair Bolsonaro para a primeira instância. Porque, agora, ele não tem nenhum cargo de foro privilegiado. E no caso que você citou anteriormente da Dilma ou dos outros presidentes? Como é que foi o tratamento do Supremo em relação a isso? Olha, normalmente, demorava na casa ali de uns dois, três meses para que os presidentes perdessem o foro privilegiado. Então, é uma questão que já está meio que passando do tempo se a gente levar em consideração ou comparar com outros presidentes. Então, é um ponto que precisa ser observado. E, naquela época, também, as investigações. A gente teve a condução coercitiva do ex-presidente Michel Temer. Então, todas essas questões aconteceram num período ali, entre dois, três meses, depois de eles terem deixado a presidência. Esse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro é um caso diferente até o momento. Já era para ter acontecido esse envio para a primeira instância? Já era para ter acontecido. Ainda não aconteceu e não está nem na mira, por enquanto, do Supremo Tribunal Federal, pelo que a gente está conversando aqui nos bastidores. Então, por enquanto, continua com o foro privilegiado. A questão continua sendo investigada pelo Supremo, autorizada pelo Supremo. Mas a ideia é que se passe para a primeira instância ainda este ano. Olha, muito obrigado, então, João Pedro Belo. Um abraço grande, direto de Brasília, para você. Bom, atenção, no oferecimento do arroba... Bom, vamos lá. Temos que lá.